Ele foi o responsável pelo início das atividades da fábrica da marca no Brasil e foi um marco divisor no mercado, principalmente pelo aproveitamento de espaço interno sendo construído de dentro para fora, conforme foi dito na época O vídeo de hoje tem um sabor italiano especial Roda a vinheta Sejam bem-vindos ao canal Quinta Marcha Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos, quero convidá-los a se inscrever no canal ativar as notificações e deixar o seu like Siga-nos também no Instagram e no Facebook onde diariamente diversos posts retratam o mundo do automóvel A história de hoje sobre os grandes brasileiros é a história do Fiat 147 Carros da marca Fiat começaram a circular pelas ruas brasileiras no início do século XX vindo importados da Itália, sendo os preferidos de algumas autoridades da época A partir de 1950, a aceitação cada vez maior de modelos da marca chamou a atenção da matriz e iniciou um processo que atravessou os anos 60 até que, em junho de 1972, foi assinada uma carta de intenções com o governo de Minas Gerais para a construção da fábrica em Betim Em abril de 1973, foi criada a Fiat Automóveis S.A. com seu futuro parque industrial a ser construído no quilômetro 9,5 da rodovia Fernão Dias em Betim que teve sua construção iniciada em abril de 1974 A fábrica previa o início da produção em dois anos com base no Fiat 127 italiano Então, algumas unidades desse modelo foram trazidas para cá para testes de rodagem e avaliação em diversas condições Além do carro, seriam produzidos também motores para o projeto brasileiro e para exportação Em 1975, o mercado de automóveis do Brasil estava curioso para conhecer a novidade que sairia da fábrica que estava sendo construída em Minas Gerais e o nome oficial Fiat 147 foi definido No início de 1976, o carro estava pronto e foi apresentado ao então governador de Minas, Aureliano Chaves Tinha motor de 1.048 cilindradas de projeto de Aurelio Lampred engenheiro da Ferrari diferente do motor de 903 cilindradas do Fiat 127 italiano Em 9 de julho de 1976, foi inaugurada uma moderna fábrica com edifícios construídos com paredes de estruturas metálicas na presença do então presidente Ernesto Geisel ao qual também foi apresentado o Fiat 147 movido a álcool Testes eram realizados com protótipos para que fossem tomadas todas as providências necessárias para que o futuro lançamento estivesse dentro dos padrões projetados pela fábrica Após três anos do início da construção da fábrica o Fiat 147L foi lançado para imprensa em um modelo único em ouro preto Minas Gerais onde jornalistas especializados puderam fazer um test drive do carro até Belo Horizonte Para o público, o carro foi mostrado durante o décimo salão do automóvel como linha 77 onde entre as montadoras presentes apenas a Fiat apresentou um carro completamente novo no terceiro maior estande da exposição e também fez um passeio externo oferecido aos seus visitantes Dentre os modelos expostos, havia protótipos de teste as primeiras unidades movidas a álcool um modelo em corte e a primeira unidade produzida em série com o chassi número 1, na cor cinza Itapema Metálico que foi doada à Bravi e posteriormente sorteado tendo como ganhador um distribuidor da marca do Rio de Janeiro, a Milocar O Fiat tinha 3,62 metros, linhas angulares e o primeiro motor transversal do Brasil de exatos 1.048,8 centímetros cúbicos que desenvolvia a potência bruta SAE de 55 cavalos e 7,8 kg de torque a 3.800 RPM com taxa de compressão de 7,2 para 1 e um câmbio de 4 marchas em um carro com peso em ordem de marcha de apenas 800 kg O carro apresentava uma distribuição de peso bem balanceada e excelente estabilidade Vinha com grande área envidraçada e com espaço interno de dar inveja a veículos de categoria superior Estava disponível nas cores branco-alpe, bege-sábia, amarelo-marema, azul-laguna, azul-note, vermelho-vulcano ou vermelho-romano Com estofamentos em preto, abóbora ou marrom E porta-malas de 352 a 953 litros Conforme a posição do encosto do banco traseiro E tinha o estepe junto ao motor Ótima visibilidade e excelente espaço interno eram os adjetivos mais usados para definirem o modelo Vinha com pneus radiais de série, bancos dianteiros individuais e banco traseiro interiço reclinável Pino de regulagem de farol, luz interna e foi o primeiro carro nacional a possuir vidro térmico traseiro Outro atrativo do 147 era a suspensão do tipo McPherson Com molas helicoidais na dianteira e fecho de mola transversal na traseira Aliando conforto à boa estabilidade A segurança também recebeu muita atenção no projeto Principalmente em uma época que entrou em vigor os novos itens obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN Como duplo circuito de freios Carroceria de deformação programada Caixa de direção posicionada atrás do motor Com troncos e junções em maior quantidade com fixação deformada Para o lançamento do carro Várias ações de marketing foram feitas Como mostrar que o carro percorria os 14 km da ponte Rio Niterói com menos de 1 litro de combustível Exaltando seu baixo consumo de combustível Subir e descer a escadaria da Igreja da Penha com seus 365 degraus sem nenhuma preparação mecânica Saltar com um carro em um campo do exército no Rio de Janeiro para mostrar sua resistência E mostrar o carro em uma roda da morte com o piloto J. Cardoso fazendo looping e outras manobras com o carro Em 1977, surgiu o 147 furgoneta Destinado ao transporte de carga que foi muito utilizado por empresas do governo e frotistas Em 1978, surgiram os modelos estándar e GL A versão L teve alguns itens de acabamentos melhorados Como a inclusão de carpete no lugar do curvil e bancos mais confortáveis A versão estándar vinha com para-choques e maçanetas na cor preta e acabamento mais simples E o GL possui a painel mais completo e redesenhado Interior mais luxuoso Limpador e lavador do vidro traseiro Além de novas cores Modificações mecânicas também foram feitas Que resultou no ganho de um cavalo de potência SAE E aumentou seu torque com melhora no consumo Nesse ano, recebi o título de carro do ano pela revista Autosport Em 1978 também, a Fiat desenvolveu um motor a álcool 1.3 de 62 cavalos Que durante os testes acabou se mostrando mais adequado para o uso do combustível Este modelo foi entregue a algumas empresas do governo para serem utilizados Em diversas unidades comercializadas através do governo e frotista Em setembro de 1978, um Fiat 147 100% a álcool Realizou o que viria a ser o teste definitivo para a criação do primeiro motor brasileiro a álcool Uma viagem de 12 dias e 6.800 km pelo país Sendo quase metade por vias de terra e variações climáticas de mais de 30 graus A linha 79 pouco mudou em relação ao anterior As alterações foram basicamente em acabamento interno Com a troca de revestimentos e a inclusão de novas cores Surgiu também como linha 79 o Fiat 147 GLS Com motor 1.300 de 61 cavalos Com maior desempenho e melhor acabamento e diferencial com relação alongada Apresentava acabamento externo diferenciado com uma faixa preta nas laterais Farões amarelos de neblina fixados no para-choque e nova logotipia Internamente, o painel ganhou volante esportivo Novos instrumentos como contagiros, marcador de pressão de óleo Relógio, além de acendedor de cigarros e rádio AM FM O Fiat 147 Rally também foi apresentado completando a linha Como uma tendência europeia de modificar carros básicos Apimentando um pouco seu desempenho com algumas modificações estéticas Ele utilizava o mesmo motor 1.300 do modelo GLS Porém rendia 72 cavalos Resultado da troca do carburador de corpo simples por um carburador de corpo duplo E utilização de escapamento duplo Para acompanhar as modificações mecânicas Algumas alterações visuais foram feitas Como a tomada de ar no capô Os faróis de milha e logotipos diferenciados Além da adoção de faixas laterais mais largas e um spoiler dianteiro Internamente, foram instalados volante esportivo Assentos de encosto alto e reclináveis Voltímetro e manômetro no painel E cinto de segurança de três pontos Também como linha 79 Foi apresentada a picape Fiat Usando como base o 1.47 Podendo vir com motores 1.50 ou 1.300 E tinha capacidade para 380 kg de carga Em 5 de julho de 1979 Chegava às ruas o primeiro carro a álcool de produção em série do mundo O Fiat 147 Na época, álcool ainda era só uma promessa Como alternativa a cara e poluente gasolina Havia uma desconfiança na durabilidade dos motores feitos para utilizar o álcool Que ainda não eram vendidos ao público E ficou restrito aos carros governamentais A revista 4 Rodas promoveu um teste histórico e inédito Para descobrir as vantagens e desvantagens do combustível alternativo A Fiat participou com o pioneiro 147 álcool em Interlagos Durante os testes Todo o cuidado foi tomado com as manutenções Conforme ditado pela fábrica E foram realizadas análises constantes do comportamento dos componentes mecânicos Por conta disso A Fiat deixou um 147 com peças sem proteção para corrosão E outro com a chamada bicromação Os carros rodaram mais de 55 mil quilômetros no autódromo de Interlagos Com aprovação geral Apesar da atenção especial ao ataque do álcool nos motores Em 1980 O modelo ganhava sua primeira reestilização para as versões L, GL, GLS e Rally Com uma nova frente Chamada de Fiat Europa Com um capô mais elevado Grade com leve inclinação para frente E luzes de direção do lado dos faróis principais Foi o primeiro carro nacional a utilizar para-choques de polipropileno E na traseira A iluminação de placa foi substituída por duas peças para iluminação pela lateral Internamente ganhou tomadas de ar direcionais E bancos com novos revestimentos Nas cores marrom claro ou bege As versões picape, standard e a furgoneta Continuavam com o visual antigo E surgiu a Fiat Panorama A versão perua do modelo com a frente Europa Com desenho exclusivo para o mercado nacional Com capacidade de porta-malas de 669 a 1.292 litros Conforme a posição do encosto do banco traseiro Ela tinha a vantagem da ampla abertura da porta traseira Que juntamente com o para-choque rebaixado Facilitava o acesso à carga Vinha nos modelos C e CL Sempre com motor Mini 300 E foi o primeiro Fiat nacional a ter Servo Freio a Vácuo E cinto de segurança de 3 pontos Com enrolador inercial Esse item opcional Para completar a gama Em setembro de 1980 Surgiu o Fiat Fiorino Um furgão que mantinha a frente antiga E acabamento semelhante ao 147 standard Tinha capacidade para 2,5 metros cúbicos de volume E suspensão traseira reforçada Para 1981 Apenas algumas alterações em acabamento E reposicionamento de opcionais E itens de série foram realizadas Os bancos podiam ter revestimento preto ou marrom Em veludo para versão L Em tecido estampado na GLS E veludo tipo espinha de peixe na Rally Todos os modelos ganharam uma nova manopla de câmbio E a disponibilidade de motores também sofreu alteração Ficando as versões standard LGL com motores 1.050 ou 1.300 E os GLS Rally apenas com motores 1.300 Podendo todos eles serem a álcool ou a gasolina No dia 25 de março Foi lançado a nova picape Agora também chamada de Fiorino Que tinha a Fiat Panorama como base Aumentando sua capacidade de carga para 500 kg Em julho Foi a vez da versão 147 série especial aparecer Em comemoração às 500 mil unidades produzidas Vinha com pintura especial Faróis de iodo Servo freio Bancos com revestimento em veludo exclusivo Rádio AM FM estéreo Cinto de segurança de 3 pontos E motor 1.300 Algumas melhorias foram realizadas este ano Nos motores a álcool em relação a corrosão E a partir da frio Aumentando assim sua economia de combustível Num salão do automóvel No final de 1981 Foi apresentada a Picape City Que era uma Fiorino Picape com a frente Europa Que deu um ar esportivo ao modelo O furgoneta O furgoneta também ganhou a frente Europa E o Fiorino fechado ganhou outras versões Como a V-Trato, Combinato e 7 Journey Com configurações diferenciadas de bancos e laterais envidraçadas Ainda no salão A Fiat apresentou seus motores movidos a gás metano como estudo E um motor a diesel destinado à exportação Na linha 82 A Fiat mudou as designações de seus modelos para CCL Top Racing O Standard passou a se chamar 147C O L passou a ser CL O GLS alterou para Top E o Rally foi alterado para Race A versão GL não teve substituto A partir daí Todos passaram a ter a frente Europa E os modelos comerciais ficaram com a frente antiga Algumas alterações foram feitas novamente No reposicionamento dos equipamentos de série opcionais E as versões Top e Race Tinham como opcional o TEC Solar Na parte mecânica Foram utilizados novos sincronizadores Da primeira e segunda marcha Tornando os engates mais suaves Em 1983 Surgiu o Fiat 147 Spasio Uma versão mais luxuosa do Fiat 147 Essa versão foi produzida na tentativa de modernizar o modelo Incorporava parachotes de plástico envolventes Um estilo alusivo a modelos contemporâneos da marca Como o Fiat Ritmo E foi oferecido nas versões CL e CLS E na versão esportiva TR O Fiat Panorama 6 e CLS seguiam as mesmas alterações estilísticas da linha Spasio Novos faróis Maiores do que os usados no modelo Europa E a grade com 5 barras paralelas Viriam a ser a nova identidade dos modelos da Fiat As lanternas traseiras eram mais largas E mantinha uma iluminação de placa lateral Vinha com espelhos retrovisores maiores E o vidro traseiro teve um aumento de sua área Na mecânica A caixa de direção foi desmultiplicada Dando maior conforto e maior segurança E surgiu o câmbio de 5 marchas Ainda em 83 Apareceu o sedã Fiat Ode Que dividia a mesma plataforma com a Panorama O que lhe garantia um bom espaço interno Seu porta-malas era o maior da categoria E vinha apenas com motorização 1.300 A gasolina ou a álcool Sendo que este último recebeu algumas atualizações Para garantir maior durabilidade Ganhou também uma válvula termaque Na entrada do filtro de ar Que mantinha constante a temperatura da mistura ar-combustível Melhorando assim sua dirigibilidade Outro sistema adotado foi o Cut-Off Controlado por uma central eletrônica Que cortava o fornecimento de combustível em uma descida Sem o carro estar em aceleração Sem que ele se desligasse Diminuindo o consumo de combustível No ano de 84 A linha Espazo ganhou molduras largas nas caixas de roda E frisos laterais mais largos Internamente ganhou um novo volante E pomo da alavanca de câmbio Também vinham um console redesenhado Novos revestimentos de banco Com novos apoios de cabeça E relógio digital Além de acendimento automático De iluminação do porta-malas Para os Fiat Panorama e Fiat Hoje Novas rodas estavam disponíveis como opcionais A picape Fiat saiu de linha E o câmbio de cinco marchas Passou a ser oferecido para o motor 1.050 também Em agosto de 1984 Foi lançado o Fiat Uno E a ampulheta começava a contar o tempo Para o final da linha Em 1985 A linha Espazo saiu de linha E o Fiat 147C ganhou um novo acabamento interno Por fora ganhou a frente do Espazo e novas cores Uma versão esportiva do Fiat Hoje Denominada CSS Foi apresentada com 300 unidades produzidas E vinha com um motor 1.4 de 78 cavalos Que seria homologado para o campeonato de marcas e pilotos E tinha um câmbio de cinco marchas Com relações mais curtas Apenas na cor preta Tinha menor altura livre do solo Suspeição traseira mais firme E novas rodas esportivas Por fora recebeu um spoiler na dianteira E dois aerofólios traseiros Internamente tinha cintos de segurança vermelho Painel do Espacio TR E volante exclusivo O Hoje também ganhou uma versão especial Chamada de Pierre Balmain Fabricada de janeiro a março de 1984 Disponível na cor bege áureo Tinha acabamento interno monocromático Para-choques, grade, frisos e plástico estéril marrom Vinha com o símbolo PB da grife no painel E inscrições nas laterais E por fim Vinha com duas malas da grife do estilista Toda linha Fiat com motoriza alto Recebeu um dispositivo de partida freio automática Em 1986 Em 87 Os 147 e a Panorama saíram de linha Restando apenas os modelos comerciais Que terminaram sua trajetória em 1988 Na trajetória da linha 147 Alguns modelos especiais fizeram parte da sua história Alguns deles tiveram seu desempenho melhorado Com a instalação de turbo Como os modelos feitos pela Enpro Ou os preparados pela Silpo Que garantiam um melhor rendimento Em 1980 A Carmanguinha projetou um modelo desenvolvido Para a picape Fiat 147 Informalmente chamada de Jardineta Com espaço para cinco passageiros Era composta por uma grande capota de fibra de vidro Com teto em dois níveis Ampla área envidraçada E grande porta traseira Sua comercialização foi inviabilizada Em função do lançamento da Panorama e do Fiorino A Fitpal de empreendimentos e representações Também fez uma versão do Fiat 147 Com a frente Europa Tinha acessórios como grade preta sem logotipo Faróis de neblina Retrovisores esportivos Para-choque com defletor dianteiro e aerofone Rodas de alumínio e teto solar Completavam o estilo exclusivo Vinha em cores diferenciadas E tinha instrumentos e volante especial Na mecânica Coletores de admissão e escapamentos retrabalhados E duplo carburador Geravam 75 cavalos O responsável técnico Era Jorge Letri Preparador e gerente de competição Da VMAG nos anos 60 Uma revendedora autorizada Da Fiat de Brasília Em 1981 Adquiriu dos irmãos Fitpal De seu projeto de preparação Do Fiat 147 Relançando-o como o nome De Eldorado 1.3 O carro Que tinha acabamento esmerado Apresentava grande quantidade De intervenções estéticas e aerodinâmicas Seu motor a álcool 1.300 Conseguia proporcionar Uma velocidade máxima Superior a 150 km por hora Ele foi exposto No 12º salão do automóvel E era propósito Da empresa Construir 10 unidades mensais Porém a meta não foi alcançada E logo a produção foi suspensa A Sulan Também fez alterações no modelo Quando apresentou Em 1980 Um Fiat 147 Cabriolet Chamado Sulan 130 SC Derivado da picape Fiorino Algumas versões De corrida Participaram De vários campeonatos Em pistas De terra e asfalto E alguns Fora de série Usaram como base Mecânica Fiat Como os carros Dardo e Faros O carro também Foi transformado Em brinquedos Como modelo De carro de bombeiro Ambulância Carro de camping Autorama Em miniaturas Em 2019 Para celebrar O aniversário De quatro décadas Do lançamento Do primeiro carro Movido a álcool Foi realizado Um evento Na fábrica em Betim Mostrando a primeira Unidade produzida Com a oportunidade De acelerar Na pista de testes O primeiro carro Produzido a álcool No Brasil Como se tivesse Acabado do sair Da linha de produção O exemplar raro Que na época Foi vendido Para o Ministério Da Fazenda De Brasília Faz parte Do acervo Da Fiat E está praticamente Original Sem restauração E aqui finalizamos Mais um vídeo Da nossa série Grandes Brasileiros Não esqueça De se inscrever No canal Ativar as notificações E deixar o seu like Aguardo você No nosso próximo vídeo Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri